A gente vai voltar agora a falar do aumento das passagens no entorno do DF. Muita gente hoje chegou na parada com dinheiro contado e falou vixe Maria, tá mais caro, o que eu faço agora? A gente tá voando, nosso helicóptero está na BR-070 mostrando os passageiros na parada de ônibus. Hoje, primeiro dia útil, com o aumento valendo. Maíra Guedes está na BR-040, na altura de Valparaíso e fala também sobre esse assunto. Maíra, você se deparou com gente que ficou surpresa com o aumento e, claro, ninguém achou bom que aumentou, né? De forma alguma, viu, Neila? As pessoas não estão satisfeitas com esse aumento da passagem, esse aumento de 12%, um reajuste que vai pesar bastante no bolso porque o aumento mínimo aí das passagens foi de R$0,70, dependendo do trajeto. Mas tem passagem que chegou a aumentar R$1,00, então isso vai pesar bastante no bolso de quem precisa andar de ônibus todos os dias. Até porque o preço dessas passagens não são passagens em conta, né? São preços já bem elevados. Por exemplo, a passagem mais cara é a de Planaltina, que foi de R$7,85 para R$8,85. Então, é um preço realmente muito caro. As pessoas que estão aqui na parada estão reclamando bastante. Aí agora a gente vem para um contraponto, né? Acabamos flagrando também muito transporte aqui alternativo, o transporte que não é autorizado, as pessoas acabam cobrando um pouco mais em conta do que a passagem de ônibus e esses passageiros pegam esse transporte que não é autorizado para rodar nesse sentido. Então, tem esse problema e tem uma outra questão também que os passageiros reclamaram bastante. A passagem está aumentando, mas a qualidade do ônibus, do transporte que é oferecido, continua a mesma. Então, eles estão cobrando isso. Passagem aumentou, mas então ofereçam algum transporte com mais qualidade para a gente. Então, esse é o argumento dos passageiros que estão realmente insatisfeitos com esse aumento da passagem, Leila. Tá certo, Maíra. O impacto do transporte no salário e nos ganhos que as pessoas têm é muito alto. Então, cada vez que aumenta mais, é um dinheiro que você tira de outro lugar para poder fazer o transporte, como a Maíra falou. Se não está melhorando a qualidade, está aumentando por quê? Esse é o questionamento de quem usa ônibus todo dia. E a gente mostrou que esse ano, que saiu uma pesquisa falando que o Distrito Federal é a unidade da federação onde as pessoas levam mais tempo no deslocamento de trabalho para casa no transporte público. Além de tudo, a distância maior é a que a gente está aqui.